Muitos estão se perguntando como ganhar a skin secreta do Combat Master, essa camuflagem de ouro Você sabia como ganhar essa camuflagem? Se você não sabia, você vai saber agora, tá? Vem comigo, deixa aquele like Olha só, lançamento da camuflagem nova, vi nessa atualização aí, junto com o Combat Zone E é muito simples de pegar ela, certo pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui É essa camuflagem aqui, ó, vocês veem aqui embaixo, vai ter aqui, ó, Mestres Especial E ela tá aqui bonitinha, pra mim não tá parecendo como é que ganha, porque eu já ganhei, obviamente E quando você ganha ela, ganha pra todas as armas, não tem esse negócio de tique nem essa daqui, ó Que você tem que ficar matando os demônios com apenas uma arma, não, aqui você ganha, ganha pra todas E é muito simples de ganhar, muito simples, você só tem que ganhar 15 partidas do Combat Zone, só isso, tá? Mas é muito difícil atualmente ganhar Se você é um boteco, você é um botequinho, você é um novato que ainda não tem experiência no jogo É um pouco difícil, por quê? Porque tem muito mais play, tá? É muito play bom jogando atualmente o Combat Zone, tá? Principalmente eu, você pode cair em uma partida comigo, rapaz, pode se dar mal Olha lá, eu vou que eu ganho muita partida Então, eu vou tá passando as dicas pra vocês agora, de como ganhar uma partida do Combat Zone É muito simples, e se você pegar essas dicas aqui, com certeza você vai se dar muito bem, certo? Seja dicas pra ruxador, né, que é o meu caso, eu gosto muito de ruxar, cara Eu não consigo ver um cara e ficar paradinho lá, vendo um cara passeando pelo mar Eu gosto de meter o ruxador e fazer isso aqui, ó Tem, 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 tem Só no bubom, tome, 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 tome Esses bote aí, se dá um tiro nesses bote, o bote vira, tome também Então, seja de dicas pra ruxador e dicas para camperino, tá? Camperino tem uma certa chance de ganhar, beleza? Uns 80%, beleza? Porque os 20%, meu amigo, se você... No final da partida, você se bater com um pro play Esqueça, esqueça, tá? Então, vamos lá Vamos cair aí, olha o lindão aí, ó Tá, calma, tô indo Não precisa ficar me chamando assim com a cabecinha, não Oxente, pare, pare Vamos lá Desculpa Primeiro ponto Onde você vai cair, tá? Onde você cair, galera? Eu recomendo cair no começo do jogo, tá? No começo da partida, não importa Onde você vai cair Pode ser qualquer canto, na verdade Pode ser qualquer canto do mapa Vou cair aqui pra pegar umas caixas Você só tem que cair em local Que tem a caixa pra você pegar Essas caixas aqui, ó Porque essas caixas tem um saco de dinheiro E esse dinheiro você vai precisar, beleza? E outra coisa Você precisa fazer um loadout, tá? Se você é um cara camperino Faça um loadout focado em mobilidade, certo? Eu tenho uma pistola de mobilidade Eu vou até mostrar pra vocês depois O meu loadout, cara Meu loadout é perfeito Perfeitíssimo É muito OP Então, se vocês quiserem saber Qual é o meu loadout Comenta aqui embaixo Metálico Eu quero um vídeo do seu loadout, mano Eu quero ganhar todas as partidas Certo? E é isso Bom, eu pego aqui as coisas Vou usar aqui o... Em breve no cinema Vou usar aqui o coletezinho Fica sempre com colete, galera Sempre com três coletes, tá? Perdeu um colete Perdeu a metade de um colete Vai lá e restaura Porque os caras, meu irmão As balas dos caras Dói, viu? E dói muito Olha só Não, vou ficar com essa daqui mesmo Tô com três mil Né? Eu preciso de seis mil Então Se você não tiver um loadout, galera Deixa eu ver se caiu alguém ali Se você não tiver um loadout ainda, tá? Não tiver feito um loadout O que é que seria um loadout? Pra quem tá perguntando É esse aqui O loadout drop, tá? Que seria o conjunto das suas armas Seria aquele conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Se você não quer pegar o loadout Não tem loadout ainda bom Pra bater de frente com os caras Pega isso aqui, ó Kit de auto e revino Tá? E aí o que que acontece Quando o cara te derrubar Você consegue Dependendo do dano que você tomou Você consegue Voltar rapidamente Tipo, você cai no chão E aí você fica apertando Segurando o F E aí você consegue Voltar rapidamente Né? E aí você Só fugir, cara Só fugir Se você for camperino Tá? Outra dica Eita Outra dica É... Se você quer ganhar o jogo Apenas ganhar Não quer ruxar em ninguém Né? Não quer se arriscar Fica aqui, ó Nos cantinhos dos gás Tá? Só que toma cuidado Que tem cara que fica lá em cima Que pode pegar Você distraído Certo? Ai, meu Deus Eu vou morrer Calma Calma, guys Calma Pronto Aí vai empurrando Até chegar Eita, meu Deus Ai, ai, ai Tá vendo? Isso aqui é perigoso também, hein, galera Fazer isso aqui é um pouco perigoso Olha lá, porque o gás ele é bem rápido E você tem que ser muito mais rápido que o gás Mas aqui, pai O pai é profissional Tá ligado? Eu não gosto de pegar não Ai, ele é meu mesmo Só as ideias aí Foi o Alanzoga que é culpado disso Então vamos lá Pegar aqui um saquinho de dinheiro Eita Pegar essas bombas aqui Que também é bom Tá? Essas bombas Essas granadas de mão Tem um cara no gás ali, ó Olha lá Já é play, lá Então já se afasta Eu não faria isso, tá? Estou dando dicas aí Pra quem quer ganhar a partida, tá, pessoal? Pelo amor de Deus Mais da... Nossa, minha vontade é ruxar naquele cara, velho Poxa, eu não consigo ver uns caras assim E não dar um ruxadão neles, velho Vou pegar aqui outra arma Esse aqui Eita, peguei uma snap aqui Peguei uma snap, cara, ó Toma Ah Cara, eu não posso ficar me arriscando, mano Mas é isso O segredo é só você ficar pelos cantinhos aqui Que, tipo, ninguém fica nos cantos do gás Entendeu? O problema é a frente O problema é aqui, ó Se tiver um cara ali, por exemplo O cara vai me meter bala E aí eu não vou ter pra onde ir Entendeu? A não ser que eu tenha uma máscara de gás Pra conseguir... Pra conseguir escapar, entendeu? Mas aí é de boinhas Olha Olha, tem um cara ali, ó Toma Corre não Toma Ah Pegou o kill, meu parceiro Você pegou o kill, né? Fica aí atrás da... Ah, quebrei o colete Ih, descarregou Muita sorte, meu querido Você deu muita sorte Mas tá tudo bem Tá tudo certo Ih, tá aí, tá vendo? Já vi um cara pra cima lá, ó Ou não? Será que ele é medro? Não, lá vem ele aqui, ó Olha lá, ó Tá me olhando demais Tá me olhando demais, filhote Tá me olhando demais, filhote Tá me olhando demais, filhote Ó Segura o dois, tá? Você Coloca o colete muito mais rápido Tá? Que não sabia disso aqui Comenta aqui embaixo Cara, eu vim descobrir recentemente Né? Eu vim descobrir, não Um Um inscrito me falou Tipo, segura aí Que ele Equipou o colete muito mais rápido Aí eu Só tô usando assim agora Eu perco dois coletes Eu seguro o número dois E ó E vou equipando rapidão É pra não perder tempo, cara Porque os caras Quando eu meto ruchadão Os caras não querem saber de nada, ó Ó o cara que eu tava atirando lá Pronto, vou ficar aqui nessa casinha Aqui é É zona safe Então Tá tranquilão Vou aproveitar e ir aqui no Ó Vou aproveitar e ir aqui Pegar um loadout Meu Deus, tem cara aqui Pega esse loadout aqui, ó Esse meu loadout aqui Ele tá com a pistolinha de mobilidade, velho Tem cara aqui Não, ele tá em cima, na real Ele tá em cima Nada pra você, filhote Aonde? Essa minha arma aqui, meu filho Tá potente, pai Se bater de frente, você cai Pegar aqui, ó Granada de impacto Sempre pegue Granada de impacto, velho Que vai ter momentos Que você vai precisar dela Ó o cara com a manga, velho Eita Oxi Oxi Que foi isso, velho Eu não entendi o que aconteceu Mas tudo bem Oxi, tem alguém me atir Tem alguém me atirando dentro da casa Compreendo Se tiver muito dinheiro Comprar máscara de gás Comprar munição Tá? Pra não faltar nada Ó, eu já posso comprar outro loadout Que não vou comprar Que não preciso Então é isso Pode ter um cara de Não fica na janela Se não Aqui Você pode tomar uma cabeça, viu? E aí, meu amigo Dependendo Você pode ir de arrasta pra cima Tá? Eu não recomendo ficar muito assim na janela Que os caras podem te ver Né? Dá uma olhadinha assim Não tem ninguém em volta Entendeu? Aí fica aguardando aí, ó O gás Vim Né? Essa dica aqui é mais pra quem é iniciante Então É aí Se eu esperar o gás O Olha lá O tempo acabar Já vai acabar lá Um Gulag Caramba, o Gulag Demora de acabar, hein? Então, assim Lembrando que você tem duas vidas, tá? Você morrer uma Você é jogado no Gulag Se o Gulag não fechar É... Eu não sei dizer Se eu não lembro, né? Se... Quando o Gulag fecha E você tiver ainda com as duas vidas E você morrer Se você volta Sem precisar entrar no Gulag Ou se você é morto De vez, tá ligado? Mas eu acho que é morto de vez Eu acho Eu acho, tá? Porque eu nunca morri Tipo Assim, por exemplo Quando o Gulag fechou Eu fui lá e morri com duas vidas Entendeu? Então Não sei te informar isso ainda Quem quiser aí nos comentários Pode falar pro pessoal Beleza? Quem souber E aí você Tem duas vidas Quando você morre Enquanto o Gulag tá aberto Você é jogado no Gulag Você ganhou o Gulag E você é jogado na partida de volta Só que se você morrer de novo Você não volta mais Você perde a partida E aí você não ganha Um pontinho Pra os 15 que você precisa Certo? Olha lá Falta 8 vivos Super simples É só esperar os caras se matar Né? Pra mim não é diversão Eu ficar assim esperando Olha lá O maluco ali já me atirou Já vou Equipar meu colete Que vontade de Desfixar esse maluco Tô com uma Olha ele lá Olha Olha O maluco é bom Vou equipar aqui o colete de novo Olha Tá, eu não vou ficar aqui Porque aqui não é vantagem Vou subir aqui Olha Já vou ter que ir lá embaixo Pegar meu Mais colete Provavelmente esse maluco Vai ruxar em mim Tá tranquilo Aqui, ó Vou pegar mais bala também Já vou equipar aqui, ó E vou pegar mais Vou pegar mais Mais kit de armadura Tá dele Ele já sumiu Então eu já tenho que ficar ligado Provavelmente ele vai estar aqui na frente Só me esperando Porque ele sabe que eu tenho que fugir do gás Então, ó Vou por aqui, ó Pelos cantinhos Pra dar aquela despistada Ó Bonitinho aqui Pra dar uma despistada nele, velho Porque se o cara me prender ali na frente do gás Ferrou Apesar que eu tô com máscara Mas eu acho que essa máscara da loja Ela não é tão potente É, né Ela não é lendária Então Esse é o grande problema Olha ele lá, ó Ó Como ele é gaiatinho Eu já vou bagaçá-lo, né Porque eu não quero dor de cabeça no final da partida Ó Estala a vista, baby, filho Estala a vista, baby Já não vai me atrapalhar Né Como ele é jogador E eu vi que ele é um jogador bom Que ele tá me atirando Me dando... Olha, tem outro ali, ó Ó O outro já tá ligado em mim Porque ele viu Que eu tava atirando Então Ó lá, ó Mas já vou atrás Eu vou pegar ele pelas costas, velho Que ele não vai nem ver Agora não sei pra onde ele foi Opa, ó Tá tretando aqui na frente Tá tretando Vou aproveitar Ó Tá tretando Eu aproveito, velho Entendeu? E aí, ó Depois de derrotar o cara Já sai daqui, meu irmão Porque Outros caras podem vir também Outro jogador aí, ó Só sobra dois Eu e mais um Só que tem essa questão Possa ser Bolt Sempre Tipo, a maioria das partidas Assim que eu joguei Sempre era Bolt E acabava morrendo Porque o Bolt Ele tá com um grande problema Que ele Acaba indo pro gás E se mata Não sei porquê, tá ligado? Enfim O Alpha tem que resolver isso aí Então, assim Possa ter uma chance De ser Bolt E você só ficar aguardando aqui, ó Em um cantinho e tal Esperando pra ver se realmente é Bolt E ele vai se matar Porque sempre o Bolt se mata, velho Tipo assim Se ele não vê Ninguém Ele vai direto pro gás E fica lá no gás Até morrer E aí você aguarda um pouquinho Pra ver Entendeu? Se não for Bolt Você espera pra ver o movimento, né Do jogador Aí só aguarda Vai pro gás Não fica, tipo, muito aqui Não perde o gás Porque se os últimos gás Dói Dói muito Tá? Então, ó Já adianta o seu lado Já corre, meu amigo Né? Porque também Você não pode ficar em desvantagem Tem que ficar em... Opa Acho que eu vi um movimento ali Acho que eu vi alguém passando ali Eu acho Ó lá, 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 lá Acho que ali Não, ali não é Bolt, não Ou é Bolt? Não, não é Bolt, não E, ó Deixa eu equipar aqui os coletes Equipar os coletes, velho O importante é você equipar os coletes Pra ruxar com os coletes todos Ó E ali, né? Aí é play Aí é play, mas passa mal Pronto, já ganhou um pontinho lá Pra os skins que você precisa Então você só vai precisar de 14 vitórias Pra tá conseguindo a skin, tá? Eu espero que essas dicas aqui Tenham ajudado você Rapaz, se ajudou Você deixa o like, tá? Lembrando que tem o Discord aqui embaixo Se vocês quiserem entrar Pra jogar com a galera e tal Não sei dizer Se a vitória num jogo personalizado Ela conta, tá? Não sei dizer Não testei Apesar que é um jogo personalizado Isso é um jogo público Então não sei informar pra vocês isso Beleza? Quem souber Já comenta aqui embaixo Mas tem que ser Gente, informação verdadeira, tá? Se você realmente testou Viu o que conta Já comenta aqui embaixo Pra ajudar o pessoal Certo? Tem o meu Instagram aqui Me segue lá É a rede social que eu mais fico ativa, tá? Fico ali postando os memes Uma zoeira Faço umas enquetezinhas Converso com os inscritos Então vem cá Pra dar aquela seguida Tamo junto Forte abraço Valeu, falou Tchau Tcherevas das trevas